Olá professores, olá professores coordenadores, nós estamos aqui para mais um momento de estudo do EMAI. Eu me chamo Silvana, estou como professora coordenadora na diretoria de ensino Campinas Oeste, aí nas ações de matemática, uma parceria com a Márcia. Nesse primeiro momento nós vamos começar aí uma discussão a respeito da avaliação de aprendizagem em processo. Para esse momento de estudo, essa primeira parte nesse momento de estudo, nós temos como objetivos refletir a respeito dos objetivos da aprendizagem em processo, a AP, analisar alguns aspectos da aprendizagem, algumas condições necessárias para que os alunos coloquem seus conhecimentos em jogo e respondam de forma assertiva aí as questões avaliadas, retomar os objetivos de algumas questões que são apresentadas na AP, discutir o papel do erro no processo de ensino-aprendizagem e articular esse trabalho com a avaliação da aprendizagem ao trabalho do material curricular que nós temos, que é o EMAI. Para iniciar esse momento então de estudo, eu convido vocês a fazer uma reflexão. Qual é o objetivo da AP? Para que nós utilizamos essa ferramenta avaliativa? Parem um pouquinho e pensem, quando você olha para esse instrumento de avaliação, qual é o objetivo que você entende que ele tem para a sua prática pedagógica, para o processo de ensino-aprendizagem que você desempenha, desenvolve aí com a sua sala? Pensaram? Para responder, para elucidar um pouquinho essa reflexão, eu vou trazer para vocês algumas orientações que nós encontramos no material do professor. Nós sabemos que a AP, ela é apresentada em dois materiais, né? O material do aluno e o material do professor. O material do aluno traz as questões que serão avaliadas e o material do professor orientações para o antes, o durante e o depois desse processo de avaliação. Então, lá nesse material, nós encontramos a seguinte indicação. Que a AP tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento do currículo. Identificar as habilidades que os nossos alunos têm mais ou menos domínio. Ou seja, olhar aí para as nossas necessidades de apoio pedagógico. Além de olhar para essas necessidades, a AP, ela nos permite uma análise, um diagnóstico da realidade da aprendizagem dos nossos alunos. E por que nós precisamos fazer essa análise? Por que diagnosticar a situação da aprendizagem? Para a tomada de decisão. Então, a AP se constitui como um documento que auxilia a tomada de decisão para que a gente compreenda as nossas necessidades, né? Então, a partir dos indicadores que nós temos, do registro dos alunos, do desempenho que ele apresenta durante esse processo avaliativo, eu consigo entender se eu tenho maiores ou menores necessidades de recuperação da aprendizagem ou de aprofundamento de algumas aprendizagens. A AP se constitui como uma avaliação formativa, né? E ela está aí centrada em observar, em compreender como o aluno está se desempenhando nas habilidades do Pimestre. Mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessas avaliações formativas. Vamos usar aqui dois autores que vão contribuir para que a gente se aproxime dessa ideia do que é uma avaliação formativa, da ideia que está aí caracterizando a AP. O Pernod traz que a avaliação formativa, ela dá informações, identifica e explica erros, sugere interpretações quanto a estratégias e as atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a nossa ação pedagógica. Pela indicação aqui, pelas palavras, essas poucas palavras que a gente tem do Pernod, a gente já pode começar a entender que a avaliação formativa, ela não se constitui em verificar somente a aprendizagem. Então, não é um instrumento em que eu identifico se sabe ou se não sabe, o certo ou errado e pronto. A avaliação formativa contribui para que a gente se aproxime daquelas estratégias e pense diretamente nas ações, nas próximas ações que constituirão nosso planejamento. Vamos olhar aqui um pouquinho para o que o Luquezzi fala a respeito da avaliação formativa. A avaliação formativa tem como intuito observar o processo da aprendizagem de cada aluno e, por consequência, orienta as próximas ações do professor. Bom, nós temos aqui duas referências muito fortes que nos mostram que a avaliação formativa, como está sendo entendido aqui, ela nos permite diagnosticar, nos aproximar do quanto, do desempenho dos nossos alunos e para quê? Para o planejamento de próximas ações, né? E como já colocamos, próximas ações essas que possam ser tanto de recuperação da aprendizagem, como de aprofundamento dessa aprendizagem. Então, quando eu estou aí usando um instrumento da AP, eu preciso entender que ela não serve para simplesmente verificar a aprendizagem, que ela se constitui enquanto um instrumento, uma ferramenta que me permite planejar ações, que identifica, que procura identificar aí a realidade daquele bimestre e permite que eu faça o planejamento dos meus próximos passos. Além de olhar para as habilidades do bimestre, a AP tem aí, a partir de 2020, uma inovação que é olhar para as habilidades de percurso. E o que são essas habilidades de percurso que são trazidas aí como novidade no Currículo Paulista, né? São habilidades que olham para a aprendizagem do aluno no seu caminhar, no seu caminhar pelos anos, né? Então, aqui a gente tem como exemplo uma habilidade de percurso que está sendo avaliada, que foi avaliada na AP do primeiro bimestre do terceiro ano. A habilidade era completar uma sequência numérica usando a contagem em escala ascendente e descendente. O aluno, os nossos alunos, nós sabemos que os nossos alunos se aproximam dessa discussão a partir do primeiro ano, que olham mais profundamente para essa discussão no segundo. E aqui no terceiro, a gente retoma essa habilidade para entender o grau de domínio do aluno no terceiro ano. Então, eu acompanho no percurso, né? Ele tem uma aproximação dos anos anteriores, um trabalho dos anos anteriores, e como que está o seu conhecimento a respeito desse trabalho que já foi iniciado nos anos anteriores no terceiro ano. Estou avaliando aí o percurso da aprendizagem do meu aluno. Essas habilidades de percurso eu encontro a partir das APs do segundo ano. Eu não vou ter uma habilidade de percurso no primeiro ano, mas do segundo ao quinto nós temos aí sim habilidades de percurso sendo avaliadas. Para a gente se aproximar um pouquinho mais desse instrumento, dessa ferramenta, e nós vamos então a partir desse momento analisar algumas questões da AP. Nós vamos analisar primeiro uma questão do primeiro ano e depois uma questão do terceiro ano. Eu vou convidar vocês a olhar aqui para a questão do primeiro ano, que foi avaliada no segundo bimestre agora de 2020. Vou ler para vocês a questão, né? Noa possui vários brinquedos que estão distribuídos em duas caixas. Nós temos aí o desenho da caixa 1 e os desenhos da caixa 2. Depois o seguinte comando. Noa organizou todos os brinquedos em uma única caixa. Quantos brinquedos ficaram na caixa? Escreva no quadro a seguir sua resposta. Mas, Silvana, você falou que a gente vai analisar a questão. Por que que nós vamos analisar a questão? Porque quando a gente pega uma avaliação, principalmente uma avaliação que foi construída externamente, mas vem aí para ser utilizada a meu favor, ao favor das minhas ações, eu preciso compreender a proposta daquela avaliação, né? Então, por que que é importante eu avaliar isso? O que está sendo avaliado? Vários questionamentos podem ser feitos por mim ao pegar esse instrumento. não só podem como devem, porque se este instrumento vai repertoriar as minhas próximas ações, eu preciso compreender o que que ele está oferecendo de indicadores. Então, a gente vai trazer aqui alguns questionamentos que podem e devem ser feitos quando a gente pega não só a APED, que é um instrumento de avaliação, como qualquer outro instrumento de avaliação que a gente vai utilizar para o planejamento das nossas ações. Primeiro questionamento seria, qual o objetivo da questão? O que está sendo avaliado nesta questão? Qual é a habilidade em jogo nesta questão? Então, quando eu pego a avaliação, eu preciso olhar atentamente para cada uma das questões. E uma das primeiras perguntas que precisa ser feita é, o que está sendo avaliado? Qual é o objetivo dessa questão? Depois, quais saberes o aluno precisa colocar em jogo para responder essa questão? Então, isso vai também me ajudar a entender o objetivo dela, né? Então, o que o meu aluno precisa conhecer? O que ele precisa colocar em jogo quando ele for lançar estratégias para resolver essa questão? E o terceiro questionamento é, quais categorias de respostas serão analisadas? Como nós estamos falando especificamente da AP, e muitos de nós já temos proximidade a essa ferramenta, nós sabemos que no material do professor, nós temos várias orientações, o quadro das habilidades que são avaliadas, como também as categorias que são avaliadas em questões como essa, que são questões abertas, né? Então, aqui o aluno vai responder e eu vou categorizar a resposta dele a partir das categorias apresentadas no manual, nas recomendações pedagógicas do professor. Mas, como eu já tenho, como eu posso já ter proximidade a esse documento, olhando para a questão, eu posso antecipar o que será, quais serão as categorias de respostas que serão analisadas, né? Lógico que eu não preciso ter isso decorado, mas eu tenho condições de fazer algumas antecipações. para vocês. Parem um pouquinho para pensar, olhem para esses três questionamentos e para a questão novamente e tentem responder. Qual é o objetivo? O que o aluno precisa colocar em jogo? E quais serão as categorias de respostas analisadas? Para esse vídeo, pense um pouquinho, depois você segue, que aí a gente vai refletir aqui junto a respeito desses três questionamentos. Pensando então aqui no primeiro questionamento de qual é o objetivo dessa questão, nós temos a habilidade de resolver situação ou problema do campo aditivo em situações relacionadas a seus diversos significados. Então, quando essa questão foi idealizada, ela tinha como objetivo compreender como que o aluno do primeiro ano está resolvendo as situações do campo aditivo. Lendo a questão, a gente pode até aqui ler novamente, a gente compreende que essa questão é uma questão que está trabalhando com o significado de composição. Olha lá, eu tenho os brinquedos da caixa 1 e compõe junto com os brinquedos da caixa 2 um total de brinquedos. Então, caixa 1 mais caixa 2, eu tenho um total de brinquedos. Eu estou compondo duas quantidades para ter aí o total de brinquedos. Se você não se recorda dessa discussão, desse significado de composição, retome aí o material de MAI, em várias situações nós temos nas orientações e explicações a respeito dos significados presentes no campo aditivo. Se você não encontrou no material, é uma boa discussão para você revisitar aí com o coordenador pedagógico da sua unidade escolar. Mas, em geral, de forma resumida, a ideia de composição é compor dois estados para encontrar um terceiro. Aqui nós estamos compondo duas quantidades de brinquedos para encontrar o total de brinquedos que terá a caixa. Então, esse é o objetivo da questão, saber como que o aluno trabalha com uma situação, um problema do campo aditivo de composição. Vamos ao próximo questionamento. O próximo questionamento... Ah, nós temos uma observação aqui, antes de ir para o próximo questionamento. Lembrando que essa questão ela foi lida pela professora, né? Nós sabemos que do primeiro a terceiro ano as questões são lidas pela professora, pelo professor, antes que o aluno tente aí lançar a mão das estratégias. E uma coisa que é muito importante quando vocês estiverem analisando qualquer instrumento de avaliação, qualquer questão, resolvam a questão. Resolvam a questão, coloquem lá a sua estratégia de resolução, mas pensem em outras estratégias também. Pensem em quais estratégias seus alunos poderiam utilizar para resolver essa questão. E isso vai colaborar muito para depois, quando você for fazer uma análise dos registros dos seus alunos. Porque aí você já vai ter antecipado algumas possíveis resoluções e vai compreender melhor o que o registro que o seu aluno está apresentando. Agora a gente vai para o segundo questionamento, né? O segundo questionamento seria quais saberes o aluno precisa colocar em jogo. Eu trouxe aqui alguns, vamos ver se eles se articulam com os que você pensou. Então, para responder essa questão, primeiro, o aluno precisa saber contar. Ele precisa colocar em jogo a contagem, contar os brinquedos da caixa 1 e contar os brinquedos da caixa 2. Após a contagem, ele precisa encontrar uma forma de quantificar e representar o que ele contou, seja por desenho ou seja por algarismo. Se ele optar em representar o que ele contou por um algarismo, então ele precisa saber os algarismos. Lembra dos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Esses algarismos, os alunos precisam ter domínio, né? Ele precisa saber os algarismos para ele conseguir representar aí a quantidade que ele encontrou após a contagem. se ele optou por representar pelo algarismo. Se ele optou pelo desenho, a princípio ele não vai precisar desse conhecimento. Outro conhecimento que a gente entende que precisa ser colocado em jogo pelo aluno é compreender que é necessário juntar as quantidades para encontrar a soma, ou seja, o total de brinquedos. Então, ele vai... Ele vai contar os brinquedos da primeira caixa e representar por desenho ou por um algarismo. mas ele precisa compreender que para saber quantos brinquedos ficaram na caixa ele precisa unir essa informação, né? Ele precisa encontrar a soma, o total de brinquedos. e o último aqui, conhecimento que a gente entende que ele precisa colocar em jogo é representar essa quantidade de preferência porque a gente já conhece aqui o que está sendo avaliado na questão por um algarismo. Então, ele precisa representar a quantidade encontrada por um algarismo. Nós fizemos aqui algumas... alguns registros de como os alunos poderiam ter resolvido essa questão. Então, ele pode fazer por pauzinhos, né? Colocar lá a quantidade de brinquedos da primeira caixa e da segunda caixa e depois unir, né? Juntar essas quantidades. Encontrando aí nove pauzinhos que ele precisará representar aí pelo algarismo nove pelo número nove aqui porque aqui representa uma quantidade a função aqui cardinal de quantificar nove brinquedos. Ou, se ele já tiver um domínio, ele pode representar o que ele contou por um algarismo três brinquedos na primeira caixa e seis brinquedos na segunda caixa. Três mais seis igual a nove. O que que se espera? É que ele coloque lá no quadro a seguir, como está pedindo aqui no comando, a quantidade de nove. Aí vocês podem me perguntar mas e se ele colocar nove pauzinhos? Volto a pergunta para vocês. Se ele colocar nove pauzinhos, ele respondeu ou não a questão? Se ele fez por pauzinhos e colocou três na primeira caixa, três na segunda e juntou a quantidade aqui na representação por pauzinhos e colocou lá, ele respondeu ou não a questão? Ele respondeu que tem nove brinquedos? Acredito que sim. O que que falta aqui para o aluno? Representar esses nove brinquedos em algarismo, no algarismo nove, no número nove, que quantifica nove quantidades. Aí é um indicador do grau de domínio, de conhecimento desse aluno que eu vou ter que trabalhar. Porque ele tem um caminho, ele tem uma estratégia, o caminho é válido, a estratégia é válida, a resposta responde a minha pergunta. Só que para além de quantificar por pauzinhos, eu quero, eu preciso que ele quantifique pelo algarismo. Então essa representação já me indica um caminho aí do que eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar com os meus alunos a representação daquilo que ele conta e quantifica em números, né? Utilizando os algoritmos. O próximo questionamento é a respeito das categorias de resposta. Que como eu disse para vocês, nós não precisamos decorar as categorias de respostas. Elas vêm prontas aí nas recomendações pedagógicas do professor. Mas é muito importante um olhar crítico a respeito dessas categorias de respostas. Vamos retomar. Nós estamos analisando a questão, uma questão da AP. Porque a gente entende que a AP vai trazer subsídios, vai trazer indicadores para a minha ação. Para o meu planejamento dos próximos passos. Então eu preciso entender esse instrumento. Eu preciso analisar com calma esse instrumento. Para saber em que medida ele me serve. O que ele pode me trazer como benefício. Então olhar para as categorias de respostas que estão presentes no material do professor. É muito importante. Porque esse caminho vai contribuir. Esse olhar, essa análise vai contribuir para que eu faça o meu planejamento. Para que eu trace minhas próximas ações. Vamos entender como? Então quais as categorias que serão analisadas e o que elas indicam. Se o meu aluno responde, escreve que é 9. Ele está lá na categoria A, que é a resposta correta. Então eu sei que ele alcançou o objetivo de resolver uma situação do campo aditivo. E ele encontrou a resposta correta. Se ele fez por pauzinho, eu sei também que ele consegue trabalhar. Que ele conseguiu resolver a situação. Porém, precisa ser trabalhado em relação aos algarismos. As representações por números. Porque quando ele quantificou 9, ele precisa representar com o número 9. A categoria B diz que o meu aluno está nessa categoria. Quando ele responde incorretamente indicando o 3 ou o 6. Indicando a quantidade dos brinquedos de apenas uma das caixas. Então o que a categoria B me mostra? Que esse aluno ouviu a minha leitura da situação. Entendeu que ele precisava trabalhar com as informações. Mas ele não entendeu como trabalhar com aquelas informações. Então ele contou uma das caixas. Quantificou uma das caixas. E usou essa quantidade para indicar a resposta. Entendeu que existe um caminho aqui. Existe um empenho. Ouvir a minha leitura. Pensar nas informações. E trabalhar com uma dessas informações. Então não está na resposta correta. Mas existe um caminho aí traçado correto. O que eu preciso trazer de informações para o meu aluno da categoria B. Que ele precisa ir além. Que ele precisa saber o que fazer com essas informações. Ele identificou as informações, mas não soube trabalhar com elas. Na categoria C, o meu aluno responde incorretamente. Indicando outro número que não citados nos itens A e B. Olha lá, que interessante. Na categoria C, ele traz um número. Ele ouve a minha leitura. Ele pensa nas informações, mas ele não consegue trabalhar de forma alguma com aquelas informações. Então se ele traz um outro número, de onde será que veio esse número? Será que se reporta essa atividade? Será que ele olhou o 1 aqui na caixa e copiou? Então esse aluno aqui, ele está no caminho bem diferente. O meu aluno da categoria C, ele está no caminho bem diferente da categoria B. Porque o da categoria B identificou as informações do problema. E o da categoria C não conseguiu traçar esse caminho. E olha o da categoria D. Não é possível identificar o número escrito. Então geralmente são os alunos que apresentam aqui garatujas. Que não representam que o registro é de difícil identificação. Ou ausência de resposta quando ele sequer tenta. Então o caminho de cada uma das categorias indicam o caminho do meu planejamento. Então se eu tenho na sala um número grande de alunos que estão entre a categoria A e B, eu tenho uma intervenção. Se eu tenho um número grande de alunos que estão entre a categoria C e D, a minha intervenção é outra. Ela precisa ser muito maior, muito mais trabalhada, muito mais reflexiva. Eu preciso entender quais são as informações que estão faltando para que o meu aluno, pelo menos, lance mão de estratégias quando eu leio uma situação para ele. Porque na categoria D, o meu aluno sequer lança mão de uma estratégia. Ele não sentiu segurança para lançar mão de estratégia nenhuma. E isso é muito preocupante. Se eu for pensar, se nós formos pensar nessas categorias, qual seria que vai me trazer um planejamento mais trabalhoso? Geralmente, quando as questões abertas são categorizadas, a última questão geralmente aponta isso, né? Então, a categoria D traz aí um caminho maior, porque como eu disse, o meu aluno sequer lança mão de uma estratégia. Na C, ele lança mão de uma estratégia, mas essa estratégia não está articulada de forma alguma com a questão. Na B, ele lança mão da estratégia articulando com as informações da questão. Aí é outro caminho. E na A, ele está na resposta correta. Então, percebam que olhar para as categorias de resposta para cada uma do material vai direcionar o meu planejamento para um caminho, né? Vai me trazer aí indícios de quão longo ou quão profundo vai ser a minha retomada, a minha discussão daquela alternativa ou daquela avaliação como um todo. Por isso, vou reforçar aqui de novo a importância de olhar para a avaliação, seja ela a P ou qualquer outra avaliação, de entender como ela está constituída, de pensar o que se espera do aluno, o que está sendo avaliado, para depois eu trazer aí o planejamento das minhas ações. Bom, acabou aqui? Eu olhei, eu analisei, acabaram os passos? Quais são os próximos passos? O que eu faço agora depois que eu olhei, que eu já sei que o objetivo é resolver uma situação problema, que eu já sei todos os conhecimentos que o aluno tem que colocar em jogo, que eu já olhei para cada uma das categorias? Pensem comigo. E aí, quais são os próximos passos? Claro, né Silvana? Avaliar o meu grupo de alunos. Óbvio, vou oferecer essa avaliação para o grupo de alunos. E depois? O que eu vou fazer depois disso? Eu vou trazer uma discussão e uma socialização da análise que eu fiz dos registros dos alunos, né? Então, olha lá, o processo de avaliação, A a P, é um processo de avaliação que tem antes, durante e depois, né? Então, antes eu entendo o que a avaliação quer, durante eu acompanho o desempenho do meu aluno e depois eu trabalho com as informações trazidas por esse instrumento. Então, a gente traz aqui indicações, algumas sugestões, algumas indicações do que a gente pode fazer, quais são os próximos passos, depois que eu tenho em mãos os indicadores dos meus alunos, né? Então, pensando aí no problema, eu preciso promover momentos de discussão e socialização, pensando no problema. O que aquele problema queria, né? O que o problema do NOA queria identificar? Então, se eu estou trabalhando de forma assíncrona, se eu consigo falar ao vivo com os meus alunos por qualquer uma das ferramentas que eu tenho aí como opção, eu preciso ouvir dos alunos. Olha, gente, o que está pedindo essa questão? Quando vocês lêem aqui com a professora essa questão falando de brinquedos, o que vocês acham que ela está querendo saber? Então, vamos tentar ouvir os alunos, anotar o que eles dizem a respeito da questão, sem pensar na resposta, pensar na questão. O que o problema está pedindo? Pedir para que eles justifiquem as respostas, validar ou não o que eles estão trazendo aí como informação, né? E se eu não estou ao vivo, eu não consigo trazer aí momentos em um dia da semana que eu consiga fazer uma conversa sobre uma questão com os meus alunos, eu vou ter que trabalhar de forma assim, assíncrona. E de forma assíncrona, eu posso solicitar que os meus alunos façam pequenos, curtíssimos vídeos ou que a família me ajude escrevendo aí as respostas deles, né? E esses registros precisam que os alunos expliquem as informações do problema, né? Então, olha, professora, eu entendo que esse problema tem duas caixas e que ele quer saber junto a quantidade total de brinquedos que essas duas caixas possuem. Uma resposta simples. Se ele responder dessa forma, você já sabe aí que o caminho está bem desenhado, que está bem próximo do objetivo. Ele respondendo ou o adulto ajudando ele a fazer essa resposta, é muito interessante socializar as boas explicações. Porque, às vezes, o aluno que não tem ideia, que está lá na categoria B, que colocou 7, que colocou 200, que colocou outro número, ouvindo o colega falar, ah, então quando a professora leu que tinha caixa 1, caixa 2, ou minha mãe leu, ou meu pai leu que tinha caixa 1, caixa 2, eu tinha que pensar naquelas caixas? E aí eu tinha que pensar naquelas quantidades? Então, aqui, percebam que a gente está falando somente do problema, né? Então, é um primeiro passo, olhar para o problema, deixar que os alunos expliquem o que eles pensam daquele problema e expliquem também para os seus colegas. E aí, fortalecer e trazer um repertório aí de discussão para aqueles que não conseguiram chegar aí na ideia de que se tem que trabalhar com as informações do problema. Ah, mas os meus alunos já trabalham bem com as informações do problema. Então, vamos trabalhar com as resoluções, né? Então, pensar, promover momentos de discussão e socialização das resoluções. O que eles usaram para resolver? Fizeram pausinha, bolinha ou já usaram os algarismos, os números? Representaram as quantidades. O número 3, quantificando a primeira caixa, e o número 6, quantificando a segunda caixa. E uniram aí essas quantidades encontrando o número 9. Será que os alunos fizeram isso? Quem fez por pauzinho, pode mostrar o pauzinho? Quem fez por número, pode mostrar por número e explicar por que fez por pauzinho, por que fez por número, por que fez por bolinha? Socializar as ideias. Nós colocamos aqui, idem à orientação super citada, porque o movimento é o mesmo do primeiro item, né? Então, se de forma assíncrona, se eu tenho a possibilidade de falar de forma assíncrona com os meus alunos, seja uma vez por semana, uma discussão, durante 30 minutos de uma questão, eu consigo fazer essas perguntas e socializar ali, ao vivo, as resoluções dos meus alunos. Se eu não consigo, de forma assíncrona, eu posso solicitar alguns vídeos, alguns registros, e postar esses registros para que os outros alunos observem. A terceira sugestão que a gente traz é que, além de trabalhar com essa situação de composição, sejam oferecidas novas situações de composição e novos momentos de discussão, né? Então, se você percebeu que a maioria dos seus alunos não estão trabalhando bem com essa ideia de compor, não estão encontrando estratégias, vamos oferecer outras situações e promover discussão, né? Não é encher o aluno de vários outros exercícios para que ele treine e consiga responder, porque se ele conseguisse responder, ele faria isso na primeira vez. É trazer mais uma ou duas situações a respeito em que eu consiga ter momentos de discussão a respeito. O que o problema está pedindo, qual foi a estratégia que você usou, por que você chegou nessa resposta. e socializar esse caminho com os outros alunos, para que a partir do conhecimento do colega que está justificando, que está ali colocando a sua ideia, eu também consiga construir e trazer aí mais, e ampliar os meus conhecimentos. Outra possibilidade é oferecer você, professor, áudio, vídeos ou textos, que aí teria que ser lido pelo adulto que acompanha a criança em casa, nesse momento que estamos de forma remota, com uma resolução comentada. Então, eu não consigo fazer nenhuma das outras opções que foram explanadas anteriormente. Mas eu consigo eu gravar um áudio falando para o meu aluno sobre a situação e mandar. Eu consigo eu gravar um vídeo rapidinho falando sobre a situação e mandar. Eu consigo eu escrever uma explicação, que eu já conheço o estilo da minha sala, e eu sei que eu tenho um grupo de pais que vai, que irá realizar essa leitura junto ao filho dessa resolução. Então, eu tenho ainda essas opções aqui para fazer essa devolutiva. E socializar as explicações que os alunos, que você vai pedir para os alunos, ou até mesmo a sua, nas ferramentas que a escola tem, seja a Padlet, Facebook, alguma ferramenta que você utiliza, pensando aí que é na qualidade da discussão, né? Então, essa é uma possibilidade. Bom, aqui a gente fecha essa discussão dessa primeira questão, pensando, como eu disse, que olhar para a ferramenta de avaliação não é só verificar conhecimento. Existe todo o movimento do antes, do durante e do depois. Nós vamos fazer essa mesma análise olhando aqui para uma questão do terceiro ano, que foi avaliada no primeiro bimestre de 2020. Vou ler a questão para vocês, né? Na estante do quarto de Dennis, cabem 78 livros. Ele já guardou 55. Quantos livros faltam para Dennis guardar? Aqui não é uma questão aberta, então nós tínhamos alternativas. Alternativa A, 23 livros. Alternativa B, 78 livros. Alternativa C, 123 livros. Assim como nós fizemos a indicação de algumas indagações que precisam ser feitas quando eu pego uma questão avaliativa, aqui a gente também tem as mesmas questões e algumas diferenças, porque essa é uma questão de múltipla escolha, né? Então, eu posso pensar aqui qual é o objetivo da questão, eu devo pensar qual é o objetivo dessa questão, o que ela avalia, o que ela quer saber, quem optou por essa questão, o que ele queria saber. Quais saberes o aluno precisa colocar em jogo para responder essa questão, que são questões que a gente já tinha lá na análise da questão do primeiro ano. Qual o significado de cada distrator? Está aqui em laranja, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre distrator, né? E qual distrator indica que o aluno possui menos domínio do campo aditivo? Bom, eu já sei que é uma questão do campo aditivo, porque aqui o questionamento está me dando essa dica. Só para a gente começar a falar, então, das questões que são diferentes, a gente tem aqui a questão do distrator. Então, vamos aqui falar dos distratores antes da gente responder cada uma das questões, assim como nós fizemos com a do primeiro ano. Nós sabemos que nas questões de múltipla escolha, nas questões alternativas, eu tenho o gabarito, e o gabarito é a alternativa correta, e eu tenho os distratores. Os distratores são as outras alternativas, que não indicam que são incorretas, mas sim são outras alternativas que não há correta. Então, pensar, ali eu tinha a alternativa A, B, C e D. Uma delas é o gabarito. As outras são chamadas de distratores, porque não respondem ao questionamento. Então, olha o que a gente tem aqui como definição dos distratores. Não são apenas alternativas erradas, elas contêm respostas com os erros mais comuns cometidos pelos nossos estudantes. Então, não é qualquer resposta que está ali presente. Geralmente, quando o aluno tenta resolver aquela situação, ele erra indicando um daqueles resultados que são distratores. Todos precisam ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade que está sendo avaliada. Então, quem elabora os distratores, além de pensar no erro que o aluno pode cometer, no cálculo que ele pode fazer, na opção que ele pode ter e colocar, ele pensa que tem que ter relação com o enunciado e que tem que ter relação com a habilidade que está sendo avaliada. E as justificativas dos distratores são grandes aliadas nas intervenções pedagógicas, porque esclarece quais lacunas de aprendizagem estão ligadas a cada alternativa. Então, olhar para os distratores é mais um instrumento para o nosso planejamento, para planejar nossas ações. Porque eu entendo que o aluno, o porquê o aluno colocou aquela alternativa, qual estratégia ele usou, e posso ali pensar a partir daquela estratégia, a partir daquele erro, vou usar aqui as aspas para o erro, um caminho para a intervenção. Saber por que ele fez aquela estratégia me permite pensar nas intervenções que eu teria que fazer e planejar ações a partir desse pensamento das intervenções decididas. Vou voltar aqui na questão e vou fazer o mesmo convite que eu fiz para vocês lá na questão do primeiro ano. Olhem para cada um desses questionamentos, pensem em qual o objetivo, o que o aluno precisa saber, qual é o significado. Agora que a gente já falou o que são os distratores, então, pensa qual é o significado de cada distrator. Pensem em qual é o distrator que pode mostrar que o meu aluno possui menos conhecimentos a respeito do campo aditivo. Para esse vídeo, pense um pouquinho a respeito dessas questionamentos e depois você prossegue aí com a discussão. Desafio vocês a fazer essa parada aí um pouquinho. Bom, acredito que vocês tenham feito a parada, tenham pensado aí um pouquinho a respeito dos questionamentos. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada questionamento e trazer algumas reflexões aí necessárias dessa questão do terceiro ano. Qual o objetivo da questão, né? Resolver problemas de adição e subtração com diferentes significados. Ah, mas eu já ouvi isso hoje. Sim, é a mesma habilidade que está sendo avaliado lá no segundo trimestre do primeiro ano. Aqui também está sendo olhado para o campo aditivo e como o aluno resolve uma situação do campo aditivo pensando em diferentes significados. Se a gente ler novamente aqui a questão, nós vamos compreender que essa questão também é uma questão de composição. Afinal de contas, eu tenho 78 livros que cabem na fileira. Porém, eu já guardei 55 e um número X aqui precisam ser acomodados ainda, guardados, né? A diferença aqui dessa ideia de composição com a do primeiro ano é que lá eu tinha a primeira parte, a segunda parte e ia descobrir o total. Aqui eu tenho uma parte de 78, não sei a outra parte e já sei o total, né? Que são opções de resolução, de trabalho que precisam acontecer aí em sala de aula, que o nosso material curricular traz e muito. Traz tanto da primeira forma que foi feita lá no primeiro ano, como dessa segunda forma aqui. Pensando que o aluno não pode no campo aditivo só trabalhar com parcela, parcela total, parcela, parcela total. Ele precisa caminhar pelas várias ideias, várias possibilidades do campo aditivo para adquirir aí o conceito deste campo conceitual aditivo, né? Então, aqui ele não sabe uma das partes de 78 e é isso que ele vai ter que descobrir. Aqui a gente tem aquele mesmo lembrete que foi feito na questão do primeiro ano, de que do primeiro ao terceiro ano essas questões são lidas pelo professor e como eu já disse, é de extrema importância que ao analisar as avaliações, qualquer uma, qualquer avaliação, você, professor, resolva. Quando você resolve, você pode até encontrar aqui algum equívoco enunciado, alguma informação que faltou ou não, e aí você entende melhor o que foi pedido e analisa de uma maneira mais consistente consistente os registros dos seus alunos. Vamos avançar aqui para o segundo questionamento que é quais são os saberes os alunos precisam colocar em jogo, né? Então, a gente teceu aqui alguns conhecimentos que a gente entende que ele precisa colocar em jogo. você pode ter feito outros, vamos articular aqui nossas ideias. Ele precisa compreender as informações, ele não vai ter que fazer a leitura porque aqui o professor já leu, mas ele precisa pensar nas informações que o professor leu. Então, ele precisa aqui compreender, ele precisa compreender que 78 significa o total de livros que cabem na estante, então ele precisa trabalhar com essa ideia de que o total ele já tem. compreender que 55 é uma das partes dos livros, ou seja, uma parte de 78, encontrar uma estratégia para calcular a parte que ainda está fora da estante, ou seja, a outra parte de 78. A gente sabe que geralmente os alunos têm muita dificuldade de trabalhar com essa ideia aqui. Por quê? Exatamente porque nós temos o hábito de trabalhar parcela a parcela total e essa não é a única ideia, não é o único conceito que a gente encontra no campo aditivo. Então, pensar que ele já tem o total e uma das partes que ele precisa encontrar a outra parte é um trabalho que precisa ser muito discutido com os nossos alunos. Como a gente já fez aqui nossa lição de casa, nós temos algumas estratégias possíveis de resolução, né? Então, olha lá a primeira possibilidade. Ele poderia completar, já que ele sabe que 55 está contido no 78, dos 55 até 78, quantos números? Ele poderia lá registrar os números dos 55 até 78, completando aqui, contar os números que ele registrou e ele encontraria o resultado. Outra possibilidade, ele poderia recorrer ao quadro de números. Ele identifica os 55 e aqui também a ideia de completar, né? Conta dos 55 até o 78, quantos números ele percorreu até chegar ao 78 e ele sabe que daqui esses números aqui são os que faltam, são os livros que faltam ser guardados na prateleira. E aí, ele encontraria a resposta também completando aí, usando como recurso o conhecimento que ele tem do sistema de numeração e o uso do quadro numérico. Outra possibilidade seria resolver por meio de uma superlitação usando a decomposição como estratégia. Aqui nós temos 78 menos 55, ele decompõe o 78 em 70 mais 8 e o 55 em 50 mais 5. Agrupa as dezenas exatas, né? Os números redondos aqui, 70 e 50 e tira de 70 50 livros. sobrando 20. Depois ele agrupa os números de um algarismo que é o 8 e o 5. Então ele tem 8 menos 5 que dá 3. Pega os resultados, aqui ele tem 20 livros e aqui ele tem 3 livros, junto os resultados que deu dessas duas subtrações e eu tenho um total de 23 livros que faltam ser acomodados na prateleira. Outra possibilidade é usar o cálculo convencional retirando dos 78 livros total, ele tem que saber que esse é o total, uma parte que é o 55 e aí eu encontro a outra parte que é 23. 78 menos 55, 23 livros que faltam ser guardados. E uma outra forma de resolução que é um pouco menos convencional mas é totalmente possível é ele pensar que uma parte é 55 que ele não sabe a outra parte mas que ele sabe que o total é 78 então que número mais 55 resultaria em 78 porque não é uma estratégia de resolução se você disse que o objetivo dessa questão era saber se o aluno subtrai aqui com essas estratégias de resolução a gente tem cai aqui uma dúvida né será que é só saber se ele subtrai não é porque subtrair não é a única estratégia que ele tem para resolver essa questão então a ideia aqui é saber como que o aluno resolve uma situação do campo aditivo se ele usa decomposição que tem adições e subtrações se ele usa uma adição se ele usa uma subtração se ele completa usando as estratégias que ele tem os conhecimentos que ele tem do sistema de numeração então ele precisa ter lançar a mão dessas estratégias né vamos avançar aqui para os distratores né eu tenho como gabarito o número 23 então a gente sabe que a resposta correta é a alternativa A é o gabarito e eu tenho como os distratores o B o C e o D o que que significa né cada um dos distratores 78 78 livros quem o aluno que optou pela alternativa B simplesmente pegou o 78 que significa o total de livros da estante então esse aluno não trabalhou com as informações não trabalhou com a questão não lançou a mão de estratégia foi lá que pegou o 78 possivelmente né a gente está inferindo aqui pegou o 78 e optou porque reconheceu ele aqui no no problema o aluno que optou por 123 da alternativa C possivelmente realizou e equivocadamente a adição dos números presentes no problema então ele viu que o problema estava trabalhando lá com 78 e 55 ele sabe que pode operar ele tem um caminho aqui já pensado que ele pode operar com esses números que ele pode traçar uma estratégia e ele optou em adicionar a 78 para o 55 mas se equivocou aqui na hora da resolução e encontrou o número 123 ao não considerar o recurso dessa adição o aluno da alternativa D ele tem o mesmo processo que o aluno da alternativa C só que ele realiza a adição da forma correta né ele também opta em trabalhar adicionando 78 e 55 mas aí ele considera o recurso da adição e responde aqui 133 estaria correto se a pergunta fosse estaria correto se em algum momento aqui tivesse que pensar em total de livros e 55 fosse outra quantidade e não uma parte de 78 mas para essa situação fazer a adição dos dois organismos está totalmente incorreto né porque como já foi mostrado na questão anterior 55 é uma parte de 78 está contido em 78 então nenhum desses alunos consegue compreender que 78 é o total e trabalhar com uma das partes mas aí fica uma pergunta né a última o último questionamento qual desses extratores mostra que o meu aluno tem menos conhecimento o aluno que escolheu copiar 78 do problema o aluno que escolheu bolar uma estratégia e trabalhar com os números mas fez a adição de forma incorreta o aluno que escolheu trabalhar com os números e adicionou de forma correta mesmo que as informações os números utilizados para adicionar não fossem esse não fosse necessário fazer essa resolução não fosse possível qual você considera o aluno que tem menos conhecimento em relação ao campo aditivo que está mais longe de bolar e de compreender o conceito do campo aditivo bom vocês poderiam dizer todos que todos os distratores mas sempre tem um aluno que tem menos conhecimento sim as três alternativas mostram que esse aluno não tem condições de trabalhar com esse conceito mas aqui eu arrisco dizer nós arriscamos dizer que talvez o aluno da alternativa B ele esteja mais longe do campo aditivo por quê? porque ele indica que o aluno não compreendeu o problema que ele não procurou trabalhar com esse problema e que ele não arrisca sequer uma estratégia de resolução que ele sequer pensou que ele poderia trabalhar com as informações do problema ele simplesmente observa um número e copia o número daquela situação que está aqui na alternativa B e se dá por satisfeito ele sequer pensa na ideia de ler o problema e de trabalhar com essas informações claro quem trabalhou com as informações na alternativa C e D trabalhou de forma equivocada precisa de uma intervenção mas esse aluno da alternativa B ele sequer bolou uma estratégia então ele vai precisar de uma intervenção maior quais são os próximos passos aqui para o trabalho com o terceiro ano vamos avançar aqui são os passos muito próximos daquilo que a gente sugeriu com o primeiro ano promover momentos de discussão de forma assíncrona e assíncrona se eu posso de forma assíncrona eu ouço meu aluno anoto as hipóteses peço justificativa valido ou não as ideias de forma assíncrona eu solicito vídeos pensando no problema é muito importante pensar aqui em momentos não atropelar as coisas não pensar na resolução pensar no problema meus alunos não estão conseguindo se ele está se ele optou pela alternativa C ou D ele bolou uma estratégia mas a estratégia não tem a ver com as informações então ele precisa pensar nas informações do problema ele precisa pensar para que serve o 78 para que serve o 55 o que é são essas informações então assim como a gente falou lá do primeiro ano pensar ouvir o aluno olhar para as boas resoluções para as boas indicações e socializar essas boas explicações do problema com os outros alunos e num outro momento eu faço o mesmo movimento com a resolução então quem resolveu como resolveu completou usou decomposição usou a subtração usou a adição qual foi a sua estratégia é importante vocês socializarem não só para trazer um repertório para quem não tem como para ampliar o repertório para quem tem porque a criança ela está só completando com o quadro de números que já é muito importante mas ela observa o aluno fazendo por decomposição aí ela pode usar essa estratégia ela observa o aluno que não precisa da decomposição consegue guardar as informações e trabalhar com a estratégia convencional ela pode ampliar então é assim que eu vou repertóriando e ampliando os meus alunos socializando as estratégias é importante nesse caso de questão alternativa pensar nas alternativas discutir o significado dessas alternativas com os alunos não fazer uma apresentação isso aqui está falando tal coisa isso aqui está falando tal coisa não discutir com ele o que vocês acham por que vocês acham que a pessoa colocou alternativa B com 78 livros por que você acha que a pessoa que fez essa questão colocou 123 por que você acha que a pessoa colocou aqui o 133 o que seria e aí você vai mostrando para o aluno o que por que aquelas questões foram feitas e mostrando para aquele que usou aquela alternativa o por que que elas não respondem ao que foi solicitado então ao trabalhar com 78 e 55 eu estou trabalhando de forma errada com as informações mas eu preciso discutir isso com os meus alunos por que que não dá para trabalhar de forma aditiva com aqueles dois números isso precisa ser discutido oferecer novas situações e promover novas discussões dessas situações oferecidas se nenhuma das alternativas das indicações até agora forem possíveis para você oferecer você professor um áudio um vídeo um texto com uma resolução comentada nessa situação e socializar as explicações do aluno nas ferramentas nos meios utilizados para a escola seja o PEDLED Facebook para ampliar o repertório daqueles que acompanham essas ferramentas aqui a gente indica algumas ações que precisam ser evitadas que a gente entende que pouco contribui para o avanço dos alunos e quais são essas ações corrigir as avaliações indicando a resposta certa ou errada sem discussão ou explicações se o aluno soubesse porque que ele errou qual é o caminho ele não teria errado então quando eu corrijo a avaliação e só entrego para ele não falo nada não faço nenhum tipo de devolutiva isso faz com que essa avaliação não seja formativa que ela seja somente verificadora e não é esse o objetivo da AP já foi pontuado aqui o objetivo da AP é ser formativa então ela precisa ser usada depois para o momento de discussão copiar a avaliação no caderno com a resposta correta a gente sabe nós temos relatos de algumas pessoas que usam como recurso a cópia da avaliação então a gente fica aqui muito curioso e entendendo se o instrumento está ali já está tudo pronto se o registro do aluno está ali por que que ele precisa ou o que vai contribuir para o aluno fazer a cópia daquela questão para que ele saiba resolver melhor o campo aditivo trabalhar melhor o campo aditivo para que ele saiba resolver melhor aquela questão copiar a questão no caderno vai contribuir como arrisco a dizer em nada então a gente precisa pensar ainda nas ações que a gente promove depois da avaliação as ações que a gente promove precisam ser ações que vão avançar os conhecimentos dos nossos alunos e não simplesmente tomar tempo sistematizando e fechando aqui nossas discussões a gente falou da AP pensando aí em três momentos o ponto de partida que é conhecer as características dessa avaliação que é uma avaliação formativa que é feita para promover e para permitir que eu tenha que eu conheça que eu me aproxime dos conhecimentos dos meus alunos que eu tenha indicadores e que eu pense nos próximos passos a partir desses indicadores que é importante durante a minha aproximação com essa avaliação que eu analise as habilidades que estão sendo avaliadas quais são as habilidades do mestre do percurso o que o aluno precisa colocar em jogo quais são as alternativas apresentadas quando tem ou as categorias de resposta refletir a respeito dos conhecimentos que precisam ser mobilizados então eu preciso saber um pouco desse instrumento e para entender aqui ele vai me servir porque ele precisa trabalhar a meu favor ele não pode ser simplesmente um instrumento burocrático ele não pode ser simplesmente um instrumento não deve ser simplesmente um instrumento que eu vou fazer porque alguém me pediu ele precisa contribuir para a minha prática pedagógica ele precisa me servir ele tem que trabalhar a meu favor e não eu trabalhar ao favor dele ele vai servir para o meu planejamento então ele precisa me servir no terceiro momento é o depois em que eu analiso os acertos e os erros ouço os alunos socializo estratégia discuto as alternativas com os meus alunos para ampliar o conhecimento para reporturiar e por fim faço o planejamento das minhas próximas ações se eu vou retomar várias mais questões daquela para recuperar a aprendizagem se eu vou retomar questões daquelas com informações um pouco mais complexas para aprofundar a aprendizagem então depois de todo esse caminho ainda tenho o momento de planejamento porque é para isso que a avaliação da aprendizagem serve né para me beneficiar aí nas próximas ações aqui estão as referências que a gente usou nesse primeiro momento a gente vai continuar essas discussões aí com a Márcia olhando para algumas questões do quarto e quinto ano eu agradeço muito esse momento de discussão e finalizo aqui esse primeiro momento desejando que vocês tenham ótimo momento de estudo retomem se preciso as colocações aqui façam os apontos os momentos de vocês lá no link de interação a gente está sempre lá atento às interações de vocês e até uma próxima discussão então vamos lá olá professores professores coordenadores tudo bem com vocês eu sou a Márcia PCNP que trabalha junto aqui nos anos iniciais na diretoria de ensino campinas oeste e venho mais uma vez aí novamente trazer para vocês uma discussão no nosso encontro do estudo do EMAI ok então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre recuperação e aprofundamento a gente vai ter um olhar direcionado com as avaliações né as avaliações as alternativas avaliações realizadas por meio de alternativas que é o caso da nossa AP né das APs que vem trimestralmente então vamos olhar um pouquinho para isso os objetivos e o mais importante como que essas avaliações esses indicadores essas respostas que são apontadas pelos alunos podem contribuir para o pedagógico no sentido de um planejamento ou de uma intervenção por parte dos professores ok essa é a segunda parte do EMAI né a Silvana já trouxe também no primeiro momento todos os objetivos da nossa avaliação né como é composto cada item então nós daremos continuidade agora de uma maneira mais assim focando mais mesmo nas questões das avaliações tudo bem tá então vamos lá vamos iniciar então é o nosso ATPC do EMAI hoje o tema recuperação e aprofundamento avaliação e intervenção pedagógica nós vamos então trabalhar um pouquinho né com algumas questões trazidas na AAP que é avaliação de aprendizagem e processo e a discussão a partir de algumas questões trazidas também da AAP os objetivos do nosso encontro retomada né retomar os objetivos das AAPs avaliação de aprendizagem e processo analisar os aspectos da aprendizagem o que é necessário o aluno ter conhecimento para responder a questão de forma mais assertiva olhar para as questões então nós vamos olhar o objetivo de cada questão e para todas as respostas a resposta correta a esperada né e os distratores e esse olhar para essas questões para essas respostas na verdade é o ponto de partida para o desenvolvimento do currículo avanço né nas aprendizagens ou a recuperação ok esse esse olhar que a gente vai ter então a gente consegue a partir dessa análise das respostas dos alunos mediante mediante as avaliações realizadas planejar avançar ou planejar recuperar algum algum conteúdo alguma habilidade e repensar sobre o erro né como ponto essencial para o avanço nas aprendizagens ok aqui a gente retoma alguns objetivos da AP a Silvana já trouxe para vocês no momento anterior aí todo um trabalho os objetivos da AP e eu vou retomar de uma forma mais sucinta aqui então alguns dos objetivos é diagnosticar os aspectos de aprendizagem dos alunos que necessitam da atenção imediata recuperar a aprendizagem recuperar o ensino e efetivar a aprendizagem subsidiar a progressão das aprendizagens ainda não consolidadas ponto de partida para o desenvolvimento do currículo subsidiar o professor na elaboração e execução de planos de aulas mostrando que os alunos já sabem o que necessitam ampliar e o que ainda não sabem apoiando assim no desenvolvimento do currículo em sala de aula tá então só conversando um pouquinho mais detalhadamente sobre esses objetivos da P o que a gente percebe sempre né que essas avaliações quando elas chegam muitas vezes na escola elas ela os professores nem sempre acabam tendo um olhar como se ela viesse facilitar ou nem facilitar a palavra como se viesse colaborar com o trabalho tá muitas vezes a gente ouve olha mais uma avaliação ou então essa avaliação ela realmente não não se adequa ou não atende o que eu estou trabalhando em sala enfim é por isso que nós achamos importante mediante a várias reclamações que a gente tem da gente pensar um pouquinho qual é o objetivo dessa avaliação tá então quando fala que é diagnosticar os aspectos da aprendizagem dos alunos que necessitam de atenção imediata então é é assim avaliação em processo ela vem já falando isso ela vem avaliando o processo de aprendizagem ok então dá tempo de nesse durante essa avaliação a hora que eu faço a correção eu consigo o que? corrigir já alguns rumos então é uma atenção imediata então eu vou lá e percebo que teve uma dificuldade em tal questão que avaliava tal habilidade então o que eu vou fazer é um estudo primeiro é a parte mesmo quantitativa né eu olho quantos erraram a questão tal quantos acertaram o número né a quantidade de questões que os alunos acertaram ou erraram nas avaliações essa parte tem que ser feita então olha nossa um grande número de alunos mais da metade da sala não tiveram aí né êxito na questão número 4 por exemplo então eu olho para aquilo lá e aquilo me chama atenção e eu consigo corrigir aquilo de uma maneira imediata né mas a questão 2 3 alunos 3 alunos não conseguiram tudo bem a recuperação ali contínua e individual que eu já vou dar atenção quer dizer é o diagnóstico né que a AP nos traz o que ela colabora demais é isso ela mostra em relação aos aspectos de aprendizagem dos alunos e também mostra o que para o professor os caminhos que os caminhos que podem ser trilhados a partir desta análise desse diagnóstico ok então esse é o maior objetivo é isso por isso que muitas vezes ela vem no primeiro bimestre a primeira ela vem com algumas habilidades a segunda vem com outras atendendo outros conteúdos numa terceira ela vem ampliando o que tinha na primeira muitas vezes a terceira avaliação a gente já estudou muitas vezes e analisamos juntos isso a terceira ela vem com muitas coisas que veio lá na primeira então é esse olhar será que o número que aqueles alunos porque daí quando a gente olha tem o olhar qualitativo que é a sala de aula o professor tem o olhar qualitativo ele sabe o que a Marcia errou o que o José errou e lá na primeira e ele olha para a terceira quando ele vê que são os mesmos conteúdos e as mesmas habilidades e compara a Marcia continua errando a mesma habilidade com certeza a terceira trouxe um grau de complexidade maior e ela continua errando e o Paulo que tinha conseguido que ele acertou essa questão lá na primeira aqui na terceira veio a mesma questão com um grau de complexidade um pouquinho maior envolvendo uma habilidade num grau de complexidade maior e ele acerta também então isso fica muito claro que talvez o trabalho de recuperação realizado entre uma e outra não foi o suficiente não foi tão efetivo por quê? porque o aluno continuou errando tá? então esse olhar geral da gente pensar um pouquinho em tudo que tem que colabora é que precisa ser repensado é preciso né ser cuidado tá? então o outro objetivo da AP é recuperar a aprendizagem então é recuperar o ensino então recuperar vamos lá trazer o ensino de uma outra forma perceber que essa habilidade esse conteúdo com essa habilidade né esse conteúdo e essa determinada habilidade a turma não não entendeu então o que eu penso replanejo eu penso de uma maneira diferente né pra que isso se efetive tá e aí os outros olha subsidiar a progressão das aprendizagens ainda não consolidadas é o que eu falei mostrou o caminho né não consolidou essa aprendizagem aí então eu vou trabalhar ah consolidou consolidou o que a gente faz? parte pra progressão a gente avança consigo planejar minhas aulas e não fico só mais naquele naquela habilidade né já percebi que a turma dominou então isso é um um start pra que eu o que? avance aí nas aprendizagens eu vou colocando situações propondo situações problemas avançando no conteúdo por quê? porque os alunos já deram conta né de de algumas habilidades mostradas na avaliação por exemplo no primeiro trimestre tá é o ponto de partida para o desenvolvimento do currículo isso é muito bacana né a Silvana trouxe isso já na primeira parte né e eu reforço porque o que a gente olha é isso né é o trabalho em sala de aula então assim todo trabalho em sala de aula ele é feito com muita dedicação né os professores planejam estudam se dedicam querem porque querem que os alunos aprendam então há um esforço isso é uma dedicação muito grande só que muitas vezes o que acontece até por isso que muitos professores não gostam da avaliação da AP né o que que acontece a AP ela vem num formato de avaliação mas isso ao que é mais de 3 anos né vem no formato de avaliação que ela não é uma avaliação conteudista ela não é uma avaliação de de perguntas e respostas que que pede procedimentos vamos falar da matemática que pede efetue essa operação não é uma avaliação só dessa maneira mostrando ali os resultados ela é uma avaliação que ela avalia as habilidades então tem uma questão que ela tem um objetivo que ela está avaliando ali uma habilidade só que por trás daquela habilidade ele precisa de muitos outros saberes para dar conta né e as questões da AP nós vamos conversar isso no decorrer ela ela como trata de avaliar habilidade a gente consegue perceber mesmo o aluno errando né marcando a alternativa errada enfim a gente consegue perceber o quanto ele está próximo ou não da aprendizagem daquela habilidade tá então assim e por que que isso é a avaliação o estudo dela é o ponto de partida para o desenvolvimento do currículo porque o nosso currículo ele é ele é desenvolvido ele deve ser desenvolvido a partir das habilidades né de situações problemas de habilidades o EMAI ele traz todo o desenvolvimento da habilidade que a gente já conversou o EMAI ele não é é simplesmente um livro com uma série de atividades que a gente pede para que os alunos façam as atividades e a gente corrija e que eles façam a leitura do que do conceito de uma coisa ou outra não o EMAI ele traz atividade e ele traz desde uma conversa inicial para colocando todos os saberes em jogo para que o aluno vá despertando para que ele vá acionando os conhecimentos que ele tem e que todos esses conhecimentos podem ajudá-lo a chegar no exercício na atividade em questão tá então isso tudo é desenvolvimento do currículo e isso tem que estar acontecendo lá em sala de aula e a avaliação ela vem muito nisso então uma avaliação muitas vezes tem uma questão que ele não sabe exatamente ele pode não saber aquele conteúdo daquela habilidade específica porém ele tem outros conhecimentos daquele mesmo conteúdo e outras habilidades que dão pistas para que ele acerte então esse que é o diferencial né eu acho tanto do nosso material e dos objetivos da AP então a avaliação é muito bacana né e traz todo esse esse olhar essa avaliação esse enriquecimento para o trabalho da gente tá e aí o outro objetivo último dela é subsidiar o professor na elaboração e execução de planos de aula mostrando que os alunos já sabem então ela mostra o que eles já sabem o que necessitam ampliar o que ainda não sabem apoiando assim no desenvolvimento do currículo em sala de aula tá então de novo voltando naquilo eu olho para aquilo eu faço uma avaliação e aí eu começo bom então isso aqui eu posso continuar mas não preciso ficar dando tanto ênfase essa parte aqui esse conteúdo essa habilidade eu tenho que dar uma alavancada enfim é esse resultado da avaliação subsidia o planejamento do professor ok então vamos continuar né então aqui eu venho com vocês agora a gente vem para uma conversa inicial tá é uma conversa vamos dizer assim gostaria muito que vocês anotassem algumas coisas se quiserem né na interação no chat colocar um pouquinho sobre essas questões que estão aqui como acontece seria interessante tá bom então seria uma é uma conversa sobre o trabalho realizado na escola depois da aplicação e correção das APs tá aí eu coloquei a pergunta tá assim o trabalho realizado depois da aplicação e correção é um item mas mas a primeira questionamento para a gente refletir um pouco e pensar e se não se a vontade para colocá-la no chat né como é acontece ou se vocês concordam ou não quais as dificuldades encontradas enfim é um momento nessa conversa inicial é pensando na reflexão que isso propõe e que a gente possa puder se discutir não estamos aqui ao vivo porque é a gravação mas que vocês coloquem lá no chat que depois a gente responde tá então qual discussão qual reflexão é realizada em ATPCs antes e depois da aplicação discussão é realizada em sala de aula e aí a gente pode pensar também que discussão é feita antes e depois da aplicação em sala de aula então pensando nos professores vocês lá com seus alunos o que vocês conversam lá vocês vão fazer uma avaliação hoje o que que é essa avaliação coloquem tudo que vocês sabem vocês podem fazer estratégia pessoal podem desenhar qual é a conversa que vocês têm né e depois que fez a avaliação recolheu a avaliação corrigiu a avaliação e aí ela é guardada no armário ela é engavetada ela é devolvida para o aluno o que que é para fazer outra coisa para refletir um pouquinho né o que que a AP as APs demonstra em relação a aprendizagem dos alunos tá então é discutido sobre isso vocês em algum momento falam param e conversam sobre isso no caso em ATPC e também uma devolutiva para os alunos em sala de aula porque ela demonstra os saberes as fragilidades e como isso é tratado tanto pelo grupo de professores e o professor coordenador né para até ter um comparativo entre as salas para ver onde se a dificuldade persiste né em todas nos anos né e com relação aos alunos eles sabem onde eles erraram porque é bacana isso né e como é feita essa correção essa devolutiva é outra coisa importante que temos que pensar que mais do que o aluno saber que ele errou a questão 3 e que a resposta certa é 25 né corrigir ele precisa saber onde ele errou porque ele errou e isso ele só vai conseguir se a devolutiva for feita de uma maneira que cada questão é discutida é ampliada é debatida em sala de aula e essa então devolutiva pode acontecer e deve deve acontecer não deveria que eu ia falar deveria mas é deve acontecer tratando de duas questões por dia para essa análise reflexão porque a partir disso você levar a primeira questão vamos olhar vamos ler de novo o que vocês entenderam toda uma discussão em sala e aí qual seria a resposta certa é essa porque será que alguém pois essa ou pois aquela escolheu essa alternativa ou não essa é a discussão que tem que ser levada né então isso acontece ok coloquem exatamente como é feito e qual o direcionamento adotado por vocês após a aplicação e correção e análise das avaliações que é isso aqui que eu acabei de falar então como que isso acontece a análise das avaliações a partir de alguns questionamentos nós vamos pegar algumas questões e vamos pensar o seguinte qual o objetivo da questão qual o objetivo o que é essa questão o que tinha que fazer pronto o que está avaliando e quais saberes os alunos precisarão colocar em jogo né então olha pra questão o que avalia e o que eles precisarão colocar em jogo pra responder essas questões olhar para todas as alternativas além do gabarito que é a resposta correta que poderiam ser escolhidas pelos alunos as alternativas escolhidas pelos alunos que não são a correta né não é o gabarito são somados de distratores tá certo Silvana também já colocou na primeira parte que os distratores eles não são simplesmente né respostas aí erradas sem nenhuma intenção eles são pensados sim todos com sempre pensando naquilo que o aluno geralmente no que eles colocariam porque já sabe que vem de outras avaliações os erros principais deles sempre tem vamos dizer todas essas questões erradas entre aspas aí tem uma lógica entre aspas né certo nós vamos pensar nos distratores e vamos refletir a respeito do erro né então quando eu olho pra ele quando ele marca alternativa errada né o que poderia ter levado o aluno a escolher essa resposta então no nosso caso aqui nós vamos levantar as hipóteses a respeito da escolha de uma determinada alternativa e se possível confirmar com o aluno então a gente levanta as hipóteses aqui e que vocês em sala de aula consigam confirmar com esses alunos como que confirmam com os alunos bom a gente vai confirmar com os alunos a partir do momento que você perguntar dê a voz pro aluno por que que você escolheu essa o que que você pensou pra escolher essa alternativa é isso gente é perguntar o que ele pensou quando ele colocou aquela alternativa pede pra que ele mostre aquela que tá errada mas o que levou ele a escolher a gente consegue entender o raciocínio da criança a lógica que ela teve que o aluno teve e aí a gente consegue fazer a intervenção da maneira correta porque eu não tô dizendo colocando bom todos erraram a questão número um todos erraram todos mas cada um a natureza do erro de cada um foi diferente um pode ter errado porque não leu com atenção outro pode ter errado porque ele entendeu ele foi até um certo ponto no raciocínio correto e depois ele errou na hora de fazer uma operação enfim a natureza do erro ela é diferente então por isso que não dá pra gente só na hora de uma correção falar o seguinte vamos corrigir questão 1 letra A questão B não não porque aquele que acertou tudo bem e se ele chutou continua sem saber teve sorte e chutou correto mas pra aquele que errou isso não satisfaz pra aquele que errou ele precisa saber poxa mas onde eu errei onde tá o erro e é isso que a gente precisa levar pras discussões após a avaliação em sala de aula tá então vamos lá essa primeira questão a habilidade é localizar números racionais na reta numérica tá então lá tá a primeira né observe a reta numérica qual o número indicado pela seta escreva sua resposta no quadro a seguir então aqui a gente tem a gente olhando pra essa questão a gente já viu a habilidade localizar números racionais na reta então nós vamos pensar um pouquinho o objetivo da questão o que que ela tá avaliando e quais os saberes eles precisarão colocar em jogo pra resolver tá então nessa primeira questão é qual é o objetivo da questão ó o objetivo né central da questão é escrever o número racional na forma decimal vocês tão vendo que é decimal que está faltando nessa sequência esse é o objetivo é o aluno bater o olho tem uma reta numérica tem aí os números tem uma sequência eu tenho que colocar o número que está faltando esse é o objetivo colocar o número que está faltando tá que ele colocaria aqui nesse espaço tá certo o que que está avaliando essa questão tá claro que se no no a a habilidade é localizar números racionais na América Numérica vocês percebam que a habilidade ela é geral né porque aqui ela está específica os números racionais sim só que aqui está na forma decimal ok então primeira coisa a habilidade ela é mais abrangente o que que está avaliando essa questão ela avalia o quão o que o aluno sabe e o quanto ele sabe sobre os números racionais especificamente nesse caso na forma decimal o que que ele sabe tá então está avaliando isso ele entende quer dizer dependendo do número que ele coloca aí é eu vou eu vou ter uma uma noção assim ele sabe do que se trata o que o que ele sabe se ele coloca aí o número correto qual seria a alternativa correta o número 1 né que ele poderia colocar como 1,0 tá certo poderia sim ele seguindo ali pela sequência né ele tem o o meio aí ele tem o 1,5 o 2 o 2,5 e o 2 inteiro representado por 2,0 com certeza ele colocaria ali o 1,0 o 1 inteiro que é a resposta correta ok agora dependendo se ele não consegue colocar o 1 inteiro aí nessa flechinha que é a resposta correta a gente fica pensando então que faltou para ele aprender então o que ele sabe sobre isso primeiro lugar que saberes quais os saberes que ele tem que ter para resolver essa questão primeiro o que é o número decimal tá ele sabe que o decimal pode ser maior primeiro que os decimais né no caso ali ó o meio ele é menor que o inteiro ele é menor que uma parte inteira é menor que o número 1 inteiro né e ele sabe que o 1,5 também ele é decimal porque ele tem a parte inteira já tem o inteiro mas tem mais um pedacinho da outra esse pedacinho é o meio né 1,5 então primeira coisa o que ele sabe que os números que tem vírgula o que representa esse número que tem vírgula o que representa o número que está antes da vírgula e depois da vírgula tá então a resposta dada nessa avaliação diz muito do saber que o aluno tem e às vezes um saber anterior o que ele conhece de números racionais que pode ajudá-lo a ir bem nessa questão outra coisa pode ser que ele conheça números os racionais a forma decimal e ele não observe o que? a regularidade ele tem que ver outra coisa que é um saber que ele põe em jogo que isso é uma reta numérica ele tem que perceber que os espaços eles são todos olha o mesmo espaço e quando ele olha para os números então ele percebe o que? do zero ao meio então eu tenho meio né aqui eu não tenho aqui eu tenho um e meio daqui eu já salto para o dois e aqui dois e meio então qual é a regularidade? ele está aumentando importante que aumenta de meio em meio isso é outra coisa importante para ele colocar aqui certo? então vocês vejam que é uma questão que ela vem lá com a habilidade de localizar números racionais na reta numérica e se a gente só olhar para a habilidade e depois falar é preciso trabalhar isso com os alunos ela é abrangente demais tem que ir para a questão tem que ir para o objetivo da questão e além disso eu tenho que saber olha quais conhecimentos eles tinham que ter para resolver tá certo? porque de repente ele até sabe algumas coisas relacionadas à habilidade só que o que precisava para ele dar conta da questão de um modo geral num todo ele não tem e é isso que a gente precisa cuidar do que está em volta disso tudo em volta junto misturado aqui nós temos aí a outra questão então comparar e ordenar números racionais de uso frequente na representação fracionária e na representação decimal percebam então de novo a habilidade bem abrangente correto? e a gente vem daí para a questão em si então vamos lá em um jogo de cartas os números racionais com números racionais cada jogador deverá jogar uma carta menor do que a do adversário tá certo? então aí está a situação é um jogo de cartas e o jogador seguinte tem que jogar uma carta que represente um número menor certo? a figura abaixo mostra a primeira carta que Jean jogou então ele vai com a carta um quarto qual será a próxima David será o próximo a jogar e tem as cartas abaixo então ele tem um quarto um terço um meio e um quinto qual carta deverá jogar para continuar o jogo? escreva sua resposta no quadro a seguir tá? essa daqui não tem as alternativas mas na verdade ela tem as quatro cartas para escolher e essas são as alternativas então vamos voltar lá no que a gente está olhando para cada questão qual é o objetivo? bom o objetivo da questão ele tem que escolher entre essas cartas qual é menor da carta jogada então ele olha para cá olha para cá as cartas representam frações o objetivo é qual dessas representa um número menor que essa carta esse é o objetivo da questão o que está avaliando? de novo sempre vai avaliar o que ele sabe quanto ele sabe a respeito dos números racionais nesse caso está aí os números racionais de forma fracionária tá certo? então quanto ele sabe sobre isso? tá? ele sabe que isso daqui é um número que é uma fração que é um número racional ele sabe que isso daqui está indicando o que? que é uma parte de um inteiro certo? e aqui nessa atividade olha vamos voltar a habilidade é comparar ou ordenar os números racionais então nesse caso quando fala qual é a carta menor ele tem que saber isso ele tem que saber então comparar comparar duas frações ok? e aí que saberes estão em jogo? ai mas vamos pensar o seguinte não imagina eu não cheguei em comparação de frações a gente ouve muito isso imagina comparar fração fração maior fração menor não cheguei até aí e aí vamos pensar naqueles saberes anteriores quais saberes eu tenho? dá tá bom nunca falei em comparação de fração tá mas ele sabe ele compreende o que é uma fração o aluno sabe o que representa um quarto ele sabe que um quarto significa uma parte de outras de quatro partes né então um quarto de um inteiro né eu tenho vamos pensar a pizza dividir em quatro pedaços iguais iguais quando eu pego um pedaço dessa pizza que foi dividida em quatro partes eu peguei um quarto para comer então ele sabe que é isso porque se ele souber o que representa a fração ele sabe qual é a carta menor sem ter falado já em comparação de frações coloque em ordem crescente ou decrescente né o professor pode falar eu nunca trabalhei isso mas se ele souber o que representa cada fração ele dá conta disso aqui tá ele entende que quando ele tem um meio isso aqui representa a metade também que ele tem a mesma pizza agora repartida em duas partes e ele pegou uma ele sabe disso né e sempre lembrando que quando a gente fala de frações isso é um saber que ele tem também né tem que ter e a gente tem várias frações aí olhando né no caso aqui comparando que sempre tem que ser relacionada ao mesmo inteiro né a gente não consegue é saber qual fração é maior ou menor comparar frações quando se tratam de inteiros diferentes isso é básico também então vamos lá vamos comparando aí as frações então vamos pensar na pizza e vamos pensar num quarto né tá lá um quarto eu peguei uma parte dela certo vamos pensar num terço a pizza agora a mesma pizza que eu divido em quatro a mesma pizza o mesmo tamanho eu vou dividir em três e vou pegar uma parte dela será que essa terceira parte é maior um terço ou é menor que um quarto e agora eu pego um meio a mesma pizza o mesmo tamanho divido ao meio em duas partes e pego uma será que esse um meio ele é maior que essa um quarto que eu peguei ele é maior que um terço ou ele é menor e agora eu pego um quinto então a mesma pizza que eu dividi em quatro que eu dividi em três que eu dividi em dois agora eu vou dividir em cinco partes dividi em cinco partes né uma, duas, três, quatro cinco partes e vou pegar uma será que esse um quinto que eu vou pegar ela é o que? maior, menor e aí vem a comparação ok? importante então vamos pensar então qual seria a resposta certa né então a próxima carta o Jean jogou o quarto o David vai ser o próximo ele tem que jogar uma carta menor do que o adversário então a carta menor que um quarto é a um quinto ok? essa é a carta menor então vamos pensar na pizza eu tenho aquela pizza enquanto mais partes eu dividir menor fica o pedaço tá o que acontece aqui é o que? é que as crianças os alunos estão muito acostumados a comparar números naturais então quando eles olham pra um quarto e olham pra um quinto ele acha que um quinto é maior porque ele olha na verdade pro número cinco relacionado com comparado com quatro com três com dois né então vamos pensar nas possíveis respostas o aluno que marcou escolheu aqui um quarto ele sabe muito pouco sobre isso né ou ele não entendeu o que era pra fazer não conseguiu fazer a leitura porque ele copia exatamente a mesma então é um aluno que sabe muito pouco tem conhecimento quase algum ó importante que hipóteses que eu estou levantando hipóteses levantadas cada caso é um caso né mas hipótese de um modo geral quem escolheu aqui um terço né então quem escolheu um terço é e marcou aqui acredito que muitos marcariam ele acha que acertou por quê? porque a E3 é menor que o 4 então o próximo o David que é o próximo a jogar ele vem pra cá ele joga um terço ele pensou né comparando aqui o 4 e o 3 e quem arrisca o 2 ah porque acha ainda que é a menor carta que ele tem na mão ele pensa bom se o David tem na mão aqui tem um quarto que é igual aqui tem um terço que é menor na cabeça dele e aqui tem um meio que é menor ainda ah eu vou jogar a carta menor que eu tenho tá certo e erra tá então os possíveis erros é porque eles ainda tem dificuldade de compreender que falando em frações aqui enquanto mais partes eu dividir o meu inteiro eu repartir a quantidade em partes iguais menor fica a parte o pedaço ok e voltando a falar pra vocês mesmo que não haja comparação mas se ele consegue desenhar e visualizar então ele desenha um retângulo e ele faz tudo isso representado em desenho ele vai comparar e vai ver qual é a parte menor que um quarto a primeira coisa que ele tem que saber é que se vai ter um retângulo aqui tem que ser quatro retângulos do mesmo tamanho cada um ele divide em quatro três dois e cinco e marca um quinto um quarto vai marcando um terço e um meio e daí ele percebe qual que é menor que um quarto então olha tudo que ele teria de conhecimento outros saberes relacionados a números racionais e a fração que ajudariam a resolver ok vamos pra próxima agora aqui né então a habilidade é resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais considerando a razão entre as partes e o todo então vamos lá Maria Joaquina fez beijinhos para comer durante a quarentena do coronavírus sua filha Maria do Socorro comeu a quantidade destacada em vermelho qual a fração representa a parte que Maria do Socorro comeu então a gente vamos lá para o objetivo da questão vocês viram que a habilidade é resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais considerando a razão entre partes e todo parte e todo né a habilidade bem abrangente então nós vamos nós aqui para saber qual o objetivo o objetivo dessa atividade é qual identificar qual dessas frações representa a parte que está demarcada aqui de vermelho ok esse é o objetivo olha para a fração e vê se indica o que está aqui o que está avaliando de novo o que avalia o quanto eles sabem e o que eles sabem sobre números racionais nesse caso também sobre a forma de fração e aqui vai um pouquinho além aqui entra o que ele sabe relacionado a parte toda né e aqui é bacana porque a gente está acostumado sempre a trabalhar com a pizza com o chocolate e aqui não aqui eu tenho unidades eu tenho um conjunto aqui que é o meu todo de docinhos né tenho um conjunto de beijinhos e essa quantidade é o meu todo então isso também é importante a gente trabalhar que muitas vezes a gente está só trabalhando com as grandezas contínuas né então tem que trabalhar com esse tipo falando em fração dessas grandezas né chamadas grandezas discretas né que resultam na contagem aí de unidades bom então vamos lá quais os saberes de novo né ele tem que saber então o significado de fração e suas representações então o que é 5 16 avos primeira coisa o que significa 5 16 avos tá o que é um quarto 20 quintos e um quinto primeira coisa ele olha para o desenho tá se ele olhar para cá olhando para o desenho o que ele percebe bom que num total de 20 né que tem 5 10 que num total de 20 docinhos a linha vermelha tá cercando os 5 deles num total de 20 eu tenho os 5 deles ok por isso que o distrator 20 quintos aparece aqui tá ele não é a resposta correta porque senão o aluno já teria colocado certo que ele poderia marcar 5 20 avos certo 5 20 avos diferente do que está aqui aqui está 20 quintos ok muitos vão marcar vão porque eles eles entendem que é 5 20 avos eles querem achar o 5 e o 20 não acha a resposta correta e fala deve ser assim 5 e 20 está aqui marca essa primeiro ele pode ficar na dúvida pode pode ter dúvida sim é um aluno que sabe o que está falando que é o 5 20 avos ele teve dúvida e não conseguiu sair da dúvida até porque isso é uma coisa que a gente tem que ensinar olhar todas as alternativas e ver quais são os impossíveis e a gente ficar entre uma né no máximo duas segunda coisa se ele entende um pouquinho de fração e ele sabe o que significa 20 quintos ele entende que é um inteiro que é um todo repartido em 5 partes iguais e se eu tenho que pegar 20 dessas partes eu preciso de quantos inteiros é um inteiro não dá conta eu preciso de um inteiro de outro inteiro outro inteiro né então essa seria descartável mas ele pode marcar ele marca 5 16 avos por que será? porque olha o que ele faz ele contou 5 né 1 2 3 4 5 e aqui ele conta o que falta na verdade eu não sei se aqui deveria ser o 15 erraram ou se propositalmente ele conta porque aqui sobram 15 né que não estão demarcados aqui e aí ele vai nessa ah eu vejo 5 marcado coloquei 5 marcado 16 15 que sobrou enfim vai nesse aqui porque ele bate o olho um quarto ele vai marcar né quando que ele marca um quarto? quando ele tiver um olhar de perceber o que? que nesse todo ele observa que tem uma regularidade 5 5 5 5 então na verdade eu tenho 4 fileiras com 5 docinhos e dessas 4 fileiras uma fileira minha está demarcada se ele tem esse olhar que uma fileira das 4 fileiras que é o meu total está demarcada eu tenho um quarto ok? e ele acerta a resposta e aqui se ele marca um quinto talvez talvez porque ele conte um, dois, três, quatro, cinco e está uma fileira de 5 partes marcadas lembre-se que são hipóteses levantadas né? a gente só vai conseguir ter essa certeza e o pensamento deles se a gente perguntar e olha que interessante olha que rico olha que quando o aluno fala ai mas eu eu contei um uma parte marcada com 5 se ele dá essa resposta você entende que ele não sabe porque ele está colocando um número em cima do outro tá? ele não sabe que é 1 não sabe que é 5 não sabe nada então a gente precisa retomar e voltar toda uma explicação que ficou falha lá atrás e se isso não ficou claro ele não consegue sair dessa situação problema ok? então aqui nós temos a resposta correta vamos pensar um pouquinho que se ele tem esse olhar de fileiras e que uma das fileiras das quais as fileiras foi demarcada ele tem 1 quarto e aqui poderia ser a fração equivalente também porque como eu chego nos 5 20 avos ela não está dessa maneira e 1 quarto se a gente pensar ela é a fração equivalente né? 5 20 avos em 4 e 1 quarto são frações equivalentes elas são formadas compostas por números diferentes né? 5 sobre 21 sobre 4 mas representam a mesma quantidade ok? então quem já fez um trabalho com frações equivalentes pode ser que a criança coloque 5 20 avos e procure a equivalente aqui tá? aqui a gente vem numa situação bem parecida né? que fração pode representar a parte pintada da figura em relação ao todo então é de novo é a mesma habilidade tá certo? de resolver situações problema considerando razão parte toda e aqui é interessante as alternativas então veja que eu tenho um todo então tem 4, 8, 12, 6, 20 né? o todo tem 20 e pintado eu tenho 4, 5, 6, 7 partes então 7 20 avos é a resposta correta né? e aquele que marcou 13 20 avos ah, então ele tá fazendo o que? ele tá pensando que era pra marcar a parte em branco contou os brancos não leu direito e aquele que marcou 7 13 avos marcou a parte pintada e embaixo ele colocou a parte não pintada então olha aqui a dificuldade o que eu tenho que retomar com o grupo de alunos que marcou aqui? que a fração é representada pelo denominador pela parte de baixo pelo todo e o todo é em quantas partes tá dividida o todo é quantos docinhos tem aqui quantas bicicletas tem aqui no meu conjunto esse é o todo que vai aqui embaixo e aquele que marca 20 sétimos é aquele que sabe sim ele sabe muito viu? parece que não mas ele sabe muito ele só não sabe de repente a ordem se é pra cá ou pra lá quer dizer eu falo sabe muito numa hipótese porque ele vem num número que ele sabe que tem 7 pintados num total de 20 só não lembra se o 20 fica em cima ou fica embaixo então olha a importância de a gente esclarecer o que parece óbvio pra gente perguntar toda vez por que que você marcou essa que você entendeu pro aluno ok? então essa é a correta aqui então falando um pouquinho das frações equivalentes só retomando que são frações que mesmo com números diferentes em sua composição numerador e denominador então um meio dois quartos quatro oitavos né? mas mesmo com os números diferentes numerador e denominador eles representam a mesma parte do todo no caso aqui todas estão representando o que? a metade do inteiro né? então na primeira eu tenho um meio então eu tenho dividida duas partes né? uma laranja e eu peguei metade aqui vamos pensar no chocolate né? aqui eu tenho chocolate dividido em quatro eu peguei duas aqui eu tenho é a pizza dividida em oito e eu peguei quatro então todas essas três frações são equivalentes porque elas representam a metade e quando a gente fala em frações equivalentes eu sei que às vezes os professores falam ah é só você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número ou você dividir quando a fração é maior né? divide em cima e embaixo pelo mesmo número só que isso são regras o entendimento tem que estar presente antes da gente ensinar a regra o que fica fácil tá certo? essa é a habilidade ele identificar então o que é frações? são frações equivalentes tem números diferentes mas representa o mesmo pedaço fechou no caso quando ele tem dúvida aqui o que ele pode fazer? vai fazer os desenhos correto? né? ele pode fazer os desenhos aqui o mesmo retângulo se for mais fácil dividir em quatro o de baixo em oito o de baixo em duas partes e pintando respectivamente o numerador o numerador de cada uma ele vai perceber que todas representam a mesma a mesma parte pintada ok? e aí por isso que tem essa sugestão aqui então é uma atividade que tem lá no nosso material do EMAI quais das figuras representam frações equivalentes qual das figuras abaixo representa as frações equivalentes tá certo? então esse é o objetivo também da questão né? é ver se ele entende qual dessas aqui figura se é A, B, C ou D onde tem frações equivalentes e aqui a gente não tem só números aqui a gente tem o desenho então por isso que eu falo ele precisa compreender então começa por aqui o nosso passo tem que ser começar com esse com o que está mostrando pra ele né? o trabalho de sobrepor figuras também é bem bacana tá? então quando ele olha pra figura A o que que ele tem? ele tem um meio e ele tem dois terços elas são equivalentes né? então a gente se ele se apoia no desenho ele vê a parte dividida em duas partes aqui olha uma parte olha agora dividida em três partes mesmo assim que eu peguei duas partes né? mas percebe que sobrou uma parte menor que essa é visível ah! então elas não representam a mesma parte não aqui embora olha quase tudo pintado só uma parte sem pintar mas vocês estão vendo é visível também que aqui é bem menor que isso daqui que essa outra parte dos três quartos então não representa a a mesma parte tá? e quando a gente chega aqui um terço e dois sextos olhando a parte pintada exatamente a mesma parte legal quando a gente faz isso com os alunos e das folhas pra eles eles fazerem a sobreposição um sobre o outro pra ter certeza né? pros alunos menores entenderem que quando eu tenho um terço que é uma parte que eu pintei das três que eu dividi e dois sextos que eu tenho o mesmo pedaço e aqui quando a gente tem dois quartos e um quarto são equivalentes? não é bem menor certo? então o desenho a sobreposição ele entender isso fica muito fácil quando coloca os números embaixo fica melhor ainda né? porque quando a gente coloca aí os números embaixo ele consegue então ver olha aqui é um meio aqui dois terços tá? ele tá vendo a representação e aqui quando ele olha também um terço e dois sextos ele continua vendo uma representação diferente porém escritas números diferentes mas que representam o mesmo pedaço certo? e depois sim a gente pode falar em em multiplicar né? então vamos lá eu tenho um terço e dois sextos né? a gente pode falar olhando só para as frações será que dá certo? eu tenho que multiplicar pelo mesmo número por quanto eu posso ter multiplicado para aqui ficar dois? por dois então uma vez dois dois tem que dar certo aqui embaixo também três vezes dois seis deu certo são equivalentes vamos fazer o teste nessa um virou dois ah multiplicou por dois ok uma vez dois dois e aqui duas vezes dois quatro então teria que ser o número quatro para se tornar uma fração uma fração equivalente essas dicas isso tudo que a gente vai ensinando tem que ser no depois tem que vir depois né? tanto ensinar que multiplicar ou dividir pelo mesmo número numerador e denominador eu vou conseguir uma fração equivalente dar certo como olhando para duas também e vendo o que acontece entre elas na hora da comparação certo? então aqui a gente tem aí qual seria o correto tá? então aí já finalizando né? então a gente vem aí um pouquinho né? o que fazer com o erro né? então pensando em sala de aula é então estão sendo socializadas as diferentes respostas dos alunos ou apenas são socializadas as respostas dos alunos que acertaram? pensar um pouquinho sobre isso como que eu estou fazendo essa devolutiva das avaliações ok? analisar as tentativas que o aluno tem aí né? que ele pode até errar as tentativas dele ajudam a compreender como as crianças aprendem e como está acontecendo a base estruturante do pensamento básico dos alunos a gente precisa saber o que eles pensam né? pra que a gente possa fazer as boas intervenções concepção do que fazer com o erro eu ignoro? então ignorá-lo ou aproveitá-lo? é interessante que os caminhos pensados e construídos pelos alunos para chegar as respostas certas ou erradas sejam discutidas então tem que haver a socialização na socialização é um dos momentos riquíssimos onde pode ocorrer a aprendizagem mais um dos momentos onde a aprendizagem pode ocorrer nesse momento o aluno que acertou valida suas estratégias reafirma sua aprendizagem e o aluno que não chegou a resposta esperada pode explicar o que e como pensou então ele evidencia a origem do erro a ausência de compreensão ele não entendeu o que estava escrito o que estava pedindo ou ele não entendeu a leitura fez uma leitura inadequada ou ele tem ausência ou equívocos na compreensão matemática em conceitos matemáticos ou procedimentos matemáticos ele compreendeu o que leu mas não identificou o conceito matemático que resolve então são várias coisas que podem causar ser a causa daquele erro a natureza do erro portanto não devemos ignorá-lo durante esses momentos de socialização o professor deve fazer as intervenções as boas perguntas para que ele possa refletir espero realmente que vocês tenham aproveitado que embora seja um assunto eu acho que bem já discutido nas escolas os professores trazem os coordenadores aí com vocês mas que tem aí a gente sente essa necessidade de aprofundar um pouquinho mais e saber disso as avaliações elas estão aí para nos auxiliar para colaborar com o nosso trabalho enfim é isso colaborar com o nosso trabalho e eu acho que a gente tem um outro olhar além do quantitativo um olhar qualitativo é muito importante também e essas nossas reflexões e discussões é que podem fazer com que a gente consiga que as aprendizagens aí avancem cada vez mais com os alunos bom foi um prazer de novo é muito gostoso estar aqui embora dessa maneira falando aqui sozinha vocês depois vão assistir aí mas é muito bom falar com vocês espero que vocês comentem o que acharem necessário como vocês têm feito todas as outras vezes também um abraço um beijo grande para todos vocês e até a próxima ok um beijo grande